Ô, neguinho, e aí? Cara, e aquele galo? O galo que o mamãe, que o mamãe, falei, mamãe, cuida desse galo, mamãe. Eu tinha dado tremendo aquele galo. O galo dourado, meu pai. Eu tenho saudade daquele galo. Não, mas você chegou na sua casa e o galo tá... Eu cheguei e falei bem assim, meu irmão. Mãe, cuida desse galo. Um modo de te falar, cuidado, dá uma água, dá um milho, uma proteína. Ela fez um tratamento do galo. Aí, quando eu cheguei, mãe, aí o meu filho, o molho de pátio tá pronto. Lombardinha, corja naquele galo que eu comi. Falei, mãe, esse galo aqui, que eu falei com a senhora pra preparar ele pro treinamento. Eu tinha dado três mil naquele galo. Da onde você tirou esse dinheiro aí, Ninguém? Da rescisão? Foi a rescisão da empresa. Você comeu o galo também, Ninguém? Eu tô triste, mas tô emocionado. Meu Deus. O molho de pátio tava bom mesmo, mas pôs no meu galo aí.